Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, antes de já anunciar aí os palpites da 12ª rodada aí do Campeonato Paulista, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, pedir uma moral de vocês, rapaziada, para quem quer me conhecer melhor, o link do meu Instagram vai estar aí no comentário fixado, rapaziada, pouco tempo agora eu criei um TikTok, um TikTok e posto alguns edits lá de futebol e tal, atualmente eu estou com 33 seguidores, quem é fã, gosta do meu canal, acompanha meus vídeos, se puder dar uma fortalecida lá também, mano, eu agradeço de coração, dar uma fortalecida lá, compartilhar com os amigos, entendeu? E assim, mano, compartilhar os vídeos também, entendeu? De palpite. É, tem uma galera massa que comenta meus vídeos, compartilha, mas tem uma galera também que só visualiza. É, e para dar engajamento tem que visualizar, tem que deixar o joinha também que eu gostei. Tá dando essa fortalecida aí pra mim, mano, porque eu faço os palpites, os negócios tudo, só com o celular, entendeu? Tá dando essa fortalecida aí pra mim, mano, que eu agradeço de coração. E sem enrolação, mano, aí fica com os palpites aí da 12ª rodada do Contato Paulista. Eu espero que goste, tamo junto, valeu demais, e até o próximo vídeo. Vou nessa, hein? Valeu! Eu espero que goste, tchau! Eu espero que goste, tchau!